Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Keké vêm fazer mais um vídeo de recebidinhos da Salon Line. Eu e a Keké não aguentamos e já abri uma caixa pra ver o que vinha, tá? Então a Keké vai me ajudar a abrir aqui e ver tudinho que veio nesse mês. Vem super embaladinho, tá gente? Sempre vem com as bolhas. Olha, gente, vamos começar mostrando esse lindo chaveiro, tá? Do Projeto Migs que eles mandaram. Eu já vou usar, eu achei maravilhoso, ó. Ele é gordinho, ó, mandou dos dois lados, que é Keké. Lindo que Keké? Pega mais um creme aí pra tatar. Esse mês, gente, eles mandaram essa máscara aqui, que eu amo, tá? Que é um lançamento, ó. Meu liso. Força e resistência. Gente, ele, esse, essa máscara aqui, ó, vocês podem usar diariamente, tá? Você deixa de por 5 minutos, de 5 a 10 minutos. E ela é muito consistente e muito cheirosa, ó. Hum, ó. Ela é muito consistente. E ela é cheirosíssima. E tem a linha completa. É bom, gente, vocês comprar e usar a linha completa. Eu já usei o shampoo e condicionador deles, que foi um dos outros recebidos, mas já acabou. E eu quero comprar, inclusive, porque tá tendo uma promoção, gente, que vocês podem ganhar ainda prêmios. E ainda, é... pode ser um dos sortudos. E ser contentuado, né, na verdade. E ser embaixadora da Salon Line. Imagina que sonho. Então, por isso, eu vou comprar alguns produtos da Salon esse mês também. E quero deixar a dica pra vocês também. Ó, então, veio essa máscara. Pega mais um, Tietê. 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 Muito boa. Tietê. 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 Sempre eles mandam também uma linha de shampoo e condicionador, tá? Esse aqui é do Mioliso. Óleos essenciais. Esse é o condicionador. É esse. Revitaliza, nutre e não pesa. Óleo de argã, óleo de algodão, óleo de chá verde e óleo de girassol. Para cabelos nutridos e conflitos. Cabelos desnutritos e conflitos. Gente, ele tem 300ml e é sem sal. Então, veio o shampoo e o condicionador deles. Tá. Presta aqui pra Tietê almoçar pro pessoal. Pera aí, Tietê. Não, não, não. É, é, é. Então, gente, ó. Vem o shampoo e o condicionador. E o que eu gosto bastante é da embalagem. Olha que embalagem linda. Todos deles, gente. Eles estão com uma embalagem maravilhosa. Pega o outro pra Tietê almoçar. E veio, gente, um ótimo. Então, mostra. Mas é, né? Tá se achando. Tá se achandinho, né? Dá aqui pra Tietê almoçar. Tá. Ó, e veio esse aqui, gente. O último produtinho. Esse aqui. Que é Mioliso Desmai. É super condicionador em um minuto. Sem frizz. Mais liso. E soltinho. Tem depantenol. Mais creatina. E colágeno vegetal. Vegano, gente. E sem parabéns. 170 ml, gente. Em um minuto. Dá um efeito mais liso no seu cabelo. E, gente, o que eu gosto bastante. Eu sempre falo aqui pra vocês. É que a Salon Line tem preço muito bom. O preço deles é maravilhoso. Então, assim. Um produto com extrema qualidade. Com resultados excelentes. E com preço maravilhoso também. Então, por isso que eu amo essa marca, gente. E eu super indico pra vocês. Esses dois ali que eu nunca testei. Não trouxe receita pro canal. Eu vou trazer a desenha deles aqui no canal primeiro, tá? Desse shampoo, desse condicionador. Ah. E espero que vocês tenham gostado. Hoje a Kiki está agitadinha, né? Que está guardando tudo. O que ele dá. E não está deixando eu mostrar, gente. Eu estou ficando nervosa. Estou ficando nervosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse esse vídeo maravilhoso da Salon Line. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.